Essa aqui preta, ela tem um bordado da Nossa Senhora Aparecida. Ela tá R$650,00. Ela é profissional, viu? Aí essa daqui também é R$800,00. Todas são profissionais. Essa aqui tá R$800,00 também. Essa daqui ela tem um bordado na lateral, dos dois lados, do cavalo. Tá R$800,00. Essa aqui R$750,00. Tem um bordado também da Nossa Senhora Aparecida. Daí ela não tá... As células todas vêm completas. Ela vem com o peitoral. Tem assim, ó, um bordado. Aí tem várias cores. Essa daqui é azul, com o nome paquejada. Aí tem essa outra aqui, ó, um bordado amarelo. Tem ela com o bordado vermelho. Essa aqui ainda tem um detalhezinho de uma coisinha, lindo, um acessório. E tem essa aqui também. Daí ela com o toro mesmo, viu? O toro legítimo. Aí, legal.